Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva no canal, deixe seu like. A entrevista do Coutinho foi muito forte, né? Muita gente menosprezou a estreia dele, tratou ele como ex-jogador e hoje ele fez um gol contra o Flamengo. Então, a mídia falando que o Coutinho está bichado, o Coutinho não joga nada, o Coutinho é encanação, o Coutinho é ex-jogador. Hoje tem que, amanhã, hoje e amanhã, tem que ficar falando sobre esse clássico e falando do gol decisivo do Coutinho, que para a gente que é torcedor do Botafogo é muito bom, porque ajudou o Botafogo. Então, quero saber o que vocês acham. deixe aí nos comentários sobre o Botafogo, sobre o Coutinho e sobre tudo que foi esse jogo de Botafogo e Flamengo. Então, é um jogo importante, um jogo que o Botafogo abre cinco pontos para o Flamengo e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Valeu!